A mesma água passa por riba de galope. Não tem possibilidade de pegar a mesma água, porque o açude está aterrado. Ali, você vê essa aguaceira ali na cabeça fora, aquelas águas estão todas rasinhas. Rasinhas, qualquer pessoa mergulha lá embaixo. Está bem rasinha aquilo ali. Eu fui o primeiro mergulhador de general, mas ali eu conheço tudo. Está tudo raso, porque está aterrado muito. Não pode pegar a mesma água mais, não. Mesmo tanto, não suporta. Se chegar ao mesmo tanto, é passar água por cima. Porque está aterrado. O açude está aterrado. Muito, muito, muito. De fato, rapaz, uso muita coisa. Eu, amigo, vou dizer uma coisa. Eu sou daqui mesmo, de general. Esse caminho aqui era uma vareia da véia. Eu passei de passar com o defunto, enfiado, a rede amarrada num pau, assim, numa linha. Pode ir falando que ele está... Pois sim. O defunto dentro, na vereda véia. Hoje tem uma estrada. Boa. Quem rasgou a estrada foi um cidadão, por nome de Bezerrinha. O final de Bezerrinha, que foi esse que ele fez com o melhor, né? Foi. E hoje é... Todo eu fiz o calçamento, feito para a doutora Eliane. Pela doutora Eliane. A Eliane. Sei. E o final, para mim, foi... Os que mais fizeram dentro de Real São Paulo. Foi esse pessoal, né? Trabalharam bastante em Real São Paulo. Aí... Está bom demais. Graças a Deus. Seu Bastiado, qual foi o primeiro prefeito general? O senhor lembra ainda? Não lembro, não. Conheci muitos prefeitos aí. Teve o José Severino, teve também? O José Severino, teve um José Severino. José Severino Filho, se eu não me engano. Zé, não, não, o Severino Filho, o que eu contei ali, era o José Severino, José Severino. Foi tudo fora do político. O político que eu conheci ali mesmo, de prefeito, foi o Bezerrinha, foi o Zanibra, foi o Santos Nazepim, e foi uma bocadada. Mas eu não lembro os nomes todos, não. Porque depois que eu peguei essa doença ré, eu fiquei assim, às vezes eu me lembro, demora uma coisinha para dizer até o nome de um filho. Esqueço. Passa assim na cabeça. Aí depois eu fui me lembrando. Mas eu conheço desde o primeiro. Ali eu conheci o general Sampaio, só com a casinha do proprietário da terra. O proprietário, eu conheci o general. Agora eu vou em general, como é que um dia eu desço em general, eu não conheço a cidade. Porque a minha obrigação é fazer meus negócios, eu desço ali, entro no começo da rua, vou até lá, Antônio Neuzinho, para ali, onde é do Osso. E para um lado e outro, é só a cidade, e eu não vou, porque eu nem bebo, nem tenho responsável, não tenho ninguém, para eu piscar lá. Vou fizer o quê? Não vou, não. Não conheço a cidade. Em general, eu estou sem conhecer a cidade. Conheço assim, por nome, que eu sou filho natural, conheci ali, conheci antes da rua. Não tinha nada. Nada, 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 não tinha nada, não. Hoje é uma cidade, é importante, graças a Deus. Tem os prefeitos hoje, hoje, até a regra, vamos dizer que eu conheço, o nosso prefeito é nosso. Vamos que, a benfeitura que tem por hora, é pouca, mas também, ninguém sabe as condições dele, não vou dizer que ele, que ele não faz, porque ele não quer, ele é um cidadão, uma família boa, finita, uma família de cor dele, eu conheço, os velhos, desde o começo da minha vida, que eu conheço a família, família boa, família dele. Rui também, não tem muita coisa, bem feita, teoria não, pouca, né? Isso mesmo, estou satisfeito. Seu cajado, para nós encerrarmos aqui essa matéria, nós estamos gravando, para nós encerrarmos, eu queria que o senhor falasse para quem está nos assistindo, para nós encerrarmos, o que fazer para viver, para chegar à cidade que o senhor chegou e vai chegar a Rua 200, vamos botar logo Rua 200, porque, né, eu queria que o senhor deixasse para a juventude hoje, que está nos assistindo agora, pela televisão, sabe o que é? Eu queria que o senhor olhasse para ali, para a câmera, e dissesse para a juventude. Sabe o que é? Está acabando o polvo, mas é fumo, está acabando o polvo. Escute aí, pessoal. Eu assisti essa semana um doutor dizendo que dentro do Brasil, em 5, 5 minutos, está morrendo 8 pessoas do fumo. O pior veneno do mundo, a cachaça também mata, mais que nem o fumo, não tem outra. Não tem outra pior. Faz 50 anos ou mais que eu sou comerciantezinho. Fraquinho, não sou rico não, mas nunca quebrei o meu comerciantezinho. Nunca botei fumo para vender. Nunca, nem boto. Pode chegar uma carrada aí no terreiro para me dar, para mim, dado para eu vender que eu não quero. Eu não gosto. Aonde eu vi, até uma brejeira refumo no terreiro, não gosto nem para pisar rima. É horrível. O fumo, o fumo, o fumo é o povo, que é a invenção do satanás. Não é coisa de Deus, não. É do demônio. O demônio foi que retou o fumo, retou o cachimbo, primeiro tinha o cachimbo. Isso, verdade. Aquele cachimbo, quando ia queimando, já estava lá embaixo, aí estava nas cinzeias, encarregava o dedo assim para descer para baixo. Isso. Aí, aí queimava, aí diabo, o cão retou aquilo para o cabo que se queimava e falar o nome dele. Isso. É, com toda certeza. Então, para chegar esses anos, é, não pode fumar, nem beber. Olha, eu era, eu, meus irmãos, nós era quatro irmãos. Os outros três bebia cachaça e comia fumo. Tem nenhum. Nenhum. e eu nada disso faço. Estou vivo e estou pensando, não, posso até morrer um dia, mas dá trabalho. Porque o que eu tenho passado na minha vida, eu não morri, nem morro. Eu me defendo e morro. Seu Cacheado. Eu não aguento morrer, não. Pronto. Seu Cacheado, nós encerramos. O que tem mais matado também as pessoas, o senhor sabe, é a preocupação. Acho que o senhor vai concordar comigo, né? A preocupação tem matado muita pessoa, né? Rapaz, eu acho que sim, mas eu não me preocupo. Aí tem o sujeito, bebe, faz pena, mas não me preocupo, não, não tem jeito, não. É um dos motivos de o senhor ter essa vida longa, né? É, com certeza. Aí a pessoa diz, você perde nunca, nunca perde sono. Nada, nada. Eu tinha um filho, uma confusãozinha de nada, morreu o meu filho, fatalista. Morreu. A bebida. Me lembro dele. Ou aquela confusãozinha por lá, e ele empresta nosso com aquilo, aumentou a bebida, entrou para o banheiro com o choco dele, porque o homem estava morto. Aí trouxe para a casa dele. Aí chamaram ele para ele lá, não vai não. Não vou nada, vou eu o quê? Você tinha doente? Eu ia lá resistir, mas morto? Não, muita gente não foi morto não. E estou pensando, não sei não. É isso que, né? É isso que mantém a pessoa de pé. É. Tirar a preocupação, deixar acabar o que acabava. Nada, vem pra lá. A tranquilidade, né? Eu estou tranquilo, a minha vida, eu me preocupo com a minha vida. Olha, sempre eu digo assim, eu, agora eu termino aqui, eu pegar, botar uma coisa na minha boca para me ofender, a minha pessoa, o meu corpo. Sabe, a pessoa diz assim, a comida está fazendo mal. Tu acredita que hoje, sabe o que é que eu como? Sei. Feijão. Feijão. A coisa mais difícil do mundo é comer um pedacinho de carne. carne de gado, eu estou com o rodeando que eu não como carne de gado, não como nada. Sei. E eu só, está com o rodeando que eu só faço almoçar. Meu intestino é bem pouquinho, o intestino tirado mais da metade, qualquer comidazinha que eu como, fica satisfeita. Aí, com detalhazinha, ou um copinho de leite, ou um copinho de chá, a minha comida é só isso. E estou vivo, e estou forte, e tem uma coisa, e vou, trabalho, a roça, esse ano tem me roçado, nunca paguei um dia de serviço, e nem eu pago, e eu, quando eu botava um trabalhador, dizia, rapaz, não posso não, vamos mais ver, que eu estou satisfeito. E eu trabalhava na frente, certo trabalhador ainda, da idade que eu estou. Aí, eu chegar ali no Zé, tem um bocado de gente pegando do braço. Sim, pode falar. Aí, eu vou e digo, quem quer pegar do braço mais eu? Aí, por cem reais, bota mesmo, bora, apostar aqui do braço? Pois, da idade que eu estou. Com 96 anos? Faço, achar um que queira, principalmente, eu faço, com toda certeza, pego do braço. Só tem um cidadão, que uma vez, disse, eu vou pegar, mas eu sei, mas eu pego com todo o dedo, com o Raim Pereira. Aí, quando ele mandou, hoje ele tinha o dedo quebrado, diz ele, eu quebrei o dedo dele. Pois é. Com 96 anos, na queda de braço, não tem quem ganhou outra coisa. E quem trabalha de roçado, está aqui, viu? A broca, planta ainda, já faz gosto de feijão? A broca, eu não estou fazendo, porque eu tenho um braço meio mantelado, mas planta, e trato, e colho, tudo aí. não, não paga nenhum trabalho, não paga nenhum trabalho, não paga nenhum trabalho. E outra coisa, que eu vou lhe dizer uma coisa, Itá, vai parar a agricultura, vai parar a agricultura, que o pessoal hoje, nem tem ninguém trabalhando, mata views, e ninguém paga. E um dia de serviço, por 50 reais, o dia, para a agricultura, olha, o ano atrasado, o ano atrasado, o ano passado, pode dizer, eu botei um roçado, eu bei o meu milho, estava cheio de feijão maduro, seco, e o milho todinho, eu disse, quem é de vocês, que quer de metade? A minha metade vai em casa. Aí só teve um cidadão, era meu filhado, disse, meu padrinho, eu quero. Aí eu quero, de metade. Aí quando eu, por fim, ele disse, padrinho, padrinho, um negócio, o senhor manda errei o seu aqui. Meu filho, eu estou dando de metade, é porque eu quero a minha metade lá em casa, não é você que está me dando, é eu? É, deixei. Não dá, um dia de serviço, de primeiro, dava para tudo enquanto, quem pagava todas as despesas, era o algodão, algodão. Essa aqui, essa mata, era só uma capoeira de algodão, se a gente estava de 30, 40, 50 mulheres, e homens e tudo, eu trabalhei um dia, domado junto do Nel Duda, de 100 homens, mas o algodão pagava todo o desaforo. Hoje, a agricultura, um dia de serviço, para dar lucro, para o cabo da inchada, sem pagar 20 reais, o dia tem prejuízo ainda. Pode acreditar, tem prejuízo. Eu sou agricultor, eu sei a reúdica de brincadeira. No dia 7 de junho de 1926, quando eu nasci, papai ia sair de poçada, eu nasci chorando, mas foi vontade de poçada, mas, meu pai, eu sei o que é agricultura, eu conheço. Aqui, às vezes, outro dia, chegou um sobrinho meu, que, não deve ter um roçadinho aqui, eu dou, meu filho. Você pode estar. Eu tenho um terreno, do lado daquela broca, que lá, até no açude, é meu. Daí, você bota onde quiser, aí comer a renda, eu não tenho, não tenho renda, não. Não tem não, não tem não. Diz que, olha, de amadeira, você faz carvão, para você. É de metade do carvão, não, meu filho. Se eu quiser um saco, eu lhe compro. Aí, pegou o Correio G, não, depois, está no aberto, eu, daqui até no açude, é meu. Está tudo fechado, pode colocar aí do lado de dentro. Não tem quem queira, eu tenho terreno aqui, dou a quem quiser. Não tem quem queira. Ainda que era, às vezes, a gente dá para ir carvão, e aqui na frente, eu não posso estar, para ninguém para ir carvão. Mas, aqui, para cá, quem quiser, tem terra, mas não tem quem queira, agricultura, acabou-se a agricultura. Acabou-se. Aqui tem uns cidadãos, aqui perto, uma safra de milho grande, lá na Escola do Rio, que eles estão fazendo, mas trabalha por máquina. Abraço de homem, não. Abraço não dá. Eu dei seis limpas, nesse meu assadinho, esse ano aqui. Seis limpas, vem um legumezinho, e eu acho que eu, num plantar, comprando, sai melhor. Eu estou comendo um ferrão, que eu comprei o ano passado. Comprei o ano passado, três saquinhas de feijão, e eu estou comendo dele, e o meu todo, que eu perejei, fiz um bocadinho, está guardado. Comprei um assaco outro dia, um cidadão ali, está guardado também. Eu estou prendido, pelo meu serviço, graças a Deus. Nunca, eu digo aqui, meu se bebe, eu digo, nunca, no mundo de um filho meu, eu vou botar um copo na boca, eu vou beber um troco, de nada. Só, até a água. Até a água, o senhor acredita, eu dizer que a água, eu só bebo mais, porque a família, lembra, a família cheia com água, eu não bebo água não. Aí o pessoal, porque eu não tenho gosto de nada. Não tenho gosto.